Esse homicídio ocorreu no ano 2013, em novembro daquele ano, e a prisão ocorreu aqui mesmo, no município de Anápolis. Ele estava vivendo aí na cidade mesmo, Tom? Sim, na verdade, esse suspeito, ele não é goiano, ele vem de outro estado, da federação, e ele vive aqui no estado desde 2011. E esse fato aconteceu em 2013, de lá pra cá, ele sempre residiu aqui no município. Agora, a família da vítima tinha conhecimento que ele ainda estava no município ou não? Não, não, é... Ouroar, esse caso foi um caso de dificílima elucidação, porque, em razão das peculiaridades, né, não tivemos testemunho ocular, não tivemos nenhum elemento de informação que a gente consegue de maneira mais fácil, né? Então, nós tivemos que lançar mão aí de estratégia de investigação mais sofisticada, cruzamento de inúmeros dados de inteligência, enfim. Usar de todo o arsenal que nós temos de levantamento de informação. E conseguimos chegar aí em dois autores, um dos quais, na data de ontem, foi preso pelo grupo de investigação de homicídios aqui de Anápolis. Doutor, explica pra gente como é que se deu esse crime, que me parece que armaram uma tocaia pra essa menina, né? Justamente, um adolescente de 15 anos, é... Tudo começou com uma tratativa via telefone celular, no qual um dos autores atraiu essa vítima pro local, pra uma hora determinada. Com a promessa, Lorales, de entregar pra ela um presente, né? Já era um conhecido dela, já tinha um pseudo relacionamento amoroso, atraiu essa jovem pro local determinado. E lá, executaram essa menor com três tiros. Dois tiros pelas costas, Lorales, e um tiro na nuca dessa menina. Qual a motivação deles pra isso, doutor? Então, Lorales, a motivação deles mandada até então, seria dentro de um contexto de relacionamento amoroso, né? De um conflito entre términos de relacionamento, em prosseguimento, enfim. Um motivo extremamente repugnante, pequeno, vil, trivial, que levou a essa fatalidade. Agora, esse é um tipo de crime que não prescreve, né, doutor? Não entendi, desculpa. Esse tipo de crime não prescreve, né? Pois é, na verdade, se passaram... Esse caso é um homicídio qualificado, né? O homicídio qualificado, ele prescreve, né? Só que a prescrição dele é bem dilatada, ele prescreve em 20 anos. E como se passaram sete anos, né? Nós estamos caminhando por quase oito anos. Ainda o Estado, né, e as agências de controle, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, ainda assim estão dentro do prazo para poder processar e punir esses autores.